Mendes, Celso de Mello e o presidente do STF, ministro Ayres Brito, devem concluir o voto na sessão plenária desta tarde. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região julga hoje dois recursos envolvendo os pilotos do Jato Legacy, que atingiu um avião da Gol em 2006, matando 154 pessoas. O MPF pede a aplicação de penas mais severas aos pilotos norte-americanos. O julgamento será na terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Os pilotos norte-americanos Joseph Leport e Jean Paul Paladino já foram condenados a quatro anos e quatro meses de prisão em regime semiaberto no ano passado pela Justiça Federal no Mato Grosso. Mas a pena foi convertida em prestação de serviços e proibição do exercício da profissão. O Ministério Público Federal recorreu da decisão, alegando que a substituição da pena não se mostra suficiente para retribuir o grande mal causado à sociedade. Por isso, pede a reforma da sentença. O MPF ressalta também que o acidente ocorreu em virtude de os pilotos norte-americanos não terem observado com o devido cuidado as informações constantes do plano de voo. A colisão aconteceu em 2006, quando o jato Legacy, pilotado pelos pilotos norte-americanos, atingiu o avião da empresa Gol. Após o choque, o avião da Gol caiu, matando 154 pessoas.